Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ficou. 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 Tchau 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí Agora eu posso fazer o vídeo, mas não posso fazer o vídeo. Não, eu quero dizer que ele também tem um vídeo. Eu não posso fazer o vídeo. Eu não posso fazer o vídeo. O que é isso? Se inscreva no canal. 集合 O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Fala, fala. O que é isso? O que é isso? Tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?